O amor, o chameiro, companhia preciosa, o amor, o velho amor Roupa leve e colorida, a hora do amor, o doce amor A atmosfera limpa, uma essência do amor, o amor E o pôr de sol morado, que eu conheço quando estou apaixonado O universo se abri, sobre o efeito forte olhar Com cada espuma que morreu na areia, com cada estrelava que nasceu Com cada ave que voou, o céu, a lua, especialmente para nós A noite feita para sonhar, sentindo o vento, nos acaliciar Com cada ave que saiu do sol, seu, o céu, a lua, o pôr de sol A atmosfera em mim, Pai, como essência, amor, o puro amor E o pôr de sol no ar, porque eu conheço o anjo Apaixonar em mim, o universo vai se abrir Sobre o efeito de um olhar, em cada espuma que me lembra E cada estrela que nasceu, em cada árvore que voou Céu, a lua, especialmente no arroz, a noite feita Pra sognar, sentindo o vento léu Cosa carissina, nossa roca, a ver o salto me Cosa carissina, nossa roca, a ver o salto me